Eu te desejo um Feliz Natal pra você que tá acompanhando o nosso SC Noir. A Tati Correia aqui da redação também manda um Feliz SC Noir. Ô meu Deus, isso aqui não foi combinado, Marcia Dutra. Ai, que lindo. Em clima, Natalino. Feliz Natal pra vocês, gente. Um beijo. Amanhã a gente tá de volta com Santa Catarina Noir. Tem surpresa, né, Tati? Tem, tem edição especial. Adorei, Tati. Feliz Natal, gente. Que espírito gostoso esse da nossa família. Amanhã tem um SC Noir especial. Ninguém pode perder, né? Gostei, gostei. Adorei, adorei vocês dois aí. Façam o convite pra amanhã. Qual é o convite de amanhã? Edição especial de Natal, né, Marcia? Vamos chamar o pessoal pra acordar cedo com a gente. Não perca, não perca o que tá bom. Delícia, gente. Não dá pra perder. Obrigada, gente. Beijo e encontro vocês daqui a pouquinho aí na redação. Temos mensagens pra finalizar esse nosso encontro de hoje? Cadê? Deixa eu ver, por favor. E aí E aí